Olá, olá, olá! Olá, neste vídeo faremos aqui a letra I, a I maiúscula e a I minúscula com esse pinguinho bonitinho aqui em cima, tá? Lembrando que eu vou fazer com você a primeira parte, a face da frente ou a face de trás, uma das faces, você vai precisar voltar um pouquinho o vídeo e fazer a parte, a segunda parte, tá? Então, são duas letrinhas, são duas partes que são unidas aqui em pontos baixos e com enchimento dentro, ok? Começamos pela letra maiúscula, bora crochetar! Então, vamos começar a letra I maiúscula, então, eu tenho aqui a primeira face, né, a primeira parte da letra I e eu preciso de duas peças iguais a essa. Vou fazer a próxima com vocês passo a passo. Então, vamos dar início à confecção da letra I, né, I maiúsculo. Para isso, precisamos fazer aqui oito correntinhas. Na verdade, nove, tá? Já faz nove, porque tem uma de virada, né? Tem uma correntinha pra gente fazer virar, então, faz nove correntinhas. Vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ok? Então, eu vou pular essa primeira correntinha, né, a correntinha da virada e vou fazer oito pontos baixos voltando. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, tenho aqui a primeira carreira com oito pontos baixos, vou fazer mais uma carreira de oito pontos. Então, uma correntinha, virei e volto fazendo os oito pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. A primeira parte da letra I está pronta. Aqui eu vou cortar o fio e arrematar essa sobrinha, tá? Eu só vou deixar este fio aqui pra que você se oriente pra que lado eu estou, certo? Porque você já pode, inclusive, arrematar, ok? Então, só fazer esses arremates aqui e já volto. Então, este aqui é o nosso resultado até agora. Duas carreiras de oito pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer aquela, essa parte aqui, ó. Essa parte retinha aqui. Você já vê que é uma coisa bem simples de fazer, né? Então, eu vou pular, ó, uma, duas, dois pontinhos, venho no terceiro pra introduzir o fio, ok? Então, aqui, introduzindo o fio, eu vou fazer uma carreira. Pera aí, deixa eu só introduzir que eu já falo pra vocês. Eu vou fazer só uma correntinha pra segurar o fio. Pronto. E a partir de agora, eu vou começar a fazer as carreiras, tá? Então, são carreiras de quatro pontos baixos, olha. Um, dois, três e quatro. Essa seria a terceira carreira, certo? Pra fazer a próxima carreira, deixa eu só me organizar aqui. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer quatro pontos baixos. E assim, eu vou fazendo até completar a quantidade que eu vou falar pra você agora, tá? Ó, fiz aqui, opa, a segunda carreira. Então, eu já tenho duas carreirinhas prontas aqui. Então, a gente fez uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer aqui, né? Você vai precisar fazer a três, a quatro, a cinco, a seis, a sete, a oito, a nove, a dez, a onze e a doze. São dez carreiras, tá? Dez carreiras de quatro pontos baixos até chegar aqui, mais ou menos. Ok? Mais ou menos não. Até chegar aqui mesmo. Dez carreiras de quatro pontos. Eu já fiz duas aqui. Eu vou fazer mais oito e já volto com você. E aqui, após fazer as dez carreiras retas, as dez carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai fazer aqui, olha, uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou fazer novamente quatro pontos. Então, ó, um, dois, três e quatro. E agora, duas correntes. Uma, duas. Ok? Aqui, eu vou cortar o fio. Por enquanto, eu não vou arrematar essa sobra, tá? Eu vou deixar ela aqui. E a gente vai fazer a terceira e última parte dessa letra aí. Então, vamos dar continuidade aqui. Vou fazer a terceira e última parte dessa letra, tá? Este é o primeiro pontinho, olha. Tá vendo? Aqui eu tenho as duas correntinhas. O primeiro ponto aqui. Eu vou introduzir a linha. Introduzir a linha. Fiz aquela correntinha só pra segurar, tá? Ó, então, eu não tô contando essas correntinhas aqui que eu fiz. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Três correntinhas. Tá vendo? Do lado oposto daquelas duas correntinhas que eu encerrei. Vou voltar fazendo aqui oito pontos baixos. Então, eu pulo essa primeira correntinha, venho a partir da segunda, fazendo um, dois. Vou fazer um ponto baixo naquele ponto que eu inseri a linha. Tá, ó, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, um pontinho em cada uma daquelas correntinhas que a gente encerrou a parte anterior. Sete. E a última aqui. Oito. Correto? Então, eu tenho oito pontos aqui. Duas nas correntinhas de cá. Quatro aqui. E duas na correntinha final. Vou fazer aqui uma correntinha pra fazer a vira. E volto fazendo oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E o último aqui. Oito. Agora sim, eu posso cortar os fios. Cortar o fio aqui e arrematar as sobras. Para que a gente faça a união das bordas, tá? Então, agora sim, eu vou arrematar todas as sobrinhas e volto com você, com as duas partes dessa forma aqui. E aqui estão as duas partezinhas prontas. Agora, a gente vai fazer a união dessas duas partes. Então, eu escolho aqui uma das pontas, que vai ficar ou embaixo ou em cima, porque aqui é o mesmo formato, né? Tanto pra baixo quanto pra cima. Então, eu só vou introduzir o fio aqui, olha. E vou começar a fechar, dando a volta em pontos baixos, tá? Lembrando que você, assim que tiver uma parte fechadinha, que já dá pra introduzir enchimento, já vá colocando, tá? Porque depois vai ficar difícil de alcançar o cantinho, né? Então, já aproveita e vai colocando enchimento na letrinha a partir do momento que você sabe que ele não vai escapar pelo outro lado. Ok? Então, agora eu só vou fazer o fechamento e volto pra gente fazer aqui o arremate e dar início à letra minúscula, tá ok? Já volto, gente. E aqui eu tenho o contorno todo feito em pontos baixos, unindo as duas partes. E agora aqui é só fazer um ponto baixíssimo, cortar a linha e arrematar a sobra, tá? Então, está aí pronta a letrinha I no formato maiúscula, ok? Vou arrematar as sobras aqui e vamos já começar a fazer o I minúsculo. Bom, aí está a letrinha toda feita, toda prontinha, tá? Toda arrematada, olha que belezinha que fica. Mais uma letra I maiúscula finalizada. Agora a gente vai para a letra mais difícil de todo o alfabeto. Só que não. É a letra I minúscula, gente. Olha isso, que belezinha. É só isso, né? Que coisinha mais fácil de fazer. Então, bora lá para esse tutorial? Vamos fazer primeiro a letra em si e depois a gente faz o pingo, tá? Então, para essa letra, você percebe que é uma reta, né? Não tem muito segredo aqui. Então, serão 12 carreiras, tá? De quatro pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui primeiras correntinhas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, que é a base. E eu vou fazer mais uma de virada, tá? Então, eu fiz cinco correntinhas e vou fazer aqui a primeira carreira. Um, dois. Um, dois. Desfiou. Fecha e volta. Vamos lá. Três. E a última, quatro. Ok? Então, eu fiz quatro pontos aqui, que vai ser a base. E agora, eu vou fazer 12, tá? Então, eu fiz a primeira. Vou fazer outras 11 carreiras, sempre de quatro pontos baixos. Então, cada carreira que você for fazer, ó, faz uma correntinha, vira, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E assim por diante, tá bom? Então, são 12 carreiras de quatro pontos baixos. Eu vou fazer as minhas. Quando tiver aqui no final, eu volto com você. E aqui estão as duas partezinhas. Agora, eu vou unir. Dessa vez, eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou, a partir deste fio aqui, já vou começar a fazer a costura dos dois. Então, eu vou aqui entrar na peça de trás. E fecho no baixíssimo. E agora, eu já começo a fazer os pontos baixos aqui, ó. Ok? Então, a gente vai fazer toda a volta em pontos baixos dessa letra dificílima que a gente acabou de fazer, tá bom? Sempre lembrando que é um pontinho para cada carreira, um pontinho sobre um pontinho. E assim, a gente faz todo o contorno da letra, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o contorno. Chegando aqui, eu vou cortar e arrematar. E eu volto para a gente fazer o pinguinho para a gente colocar no i. E aqui está a letra aí toda prontinha, arrematada. E chegou a hora da gente fazer aqui o pinguinho, tá? Eu tenho a primeira parte aqui e a gente vai fazer a segunda parte juntas. Então, esse pinguinho, você começa aqui fazendo quatro correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro. Eu descarto esse primeiro pontinho aqui, que ele vai ser meu pontinho de vira. Vem a partir do segundo, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e o último, três. Vamos para a próxima carreira. Você faz uma correntinha para virar. E aqui no primeiro pontinho, você vai fazer um aumento. Depois, um ponto baixo. E no último ponto, você faz um aumento. Aqui, pronto. Então, agora eu tenho cinco pontinhos aqui, certo? A terceira carreira, a gente vai fazer de cinco pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, e o último, cinco. E agora, a gente começa a encerrar, não. Diminuir novamente. Vamos fazer aqui, ó, um, uma diminuição, um ponto baixo, e nos dois últimos pontinhos, uma diminuição. Ok? Fiquei com três pontos, faço uma correntinha, viro meu trabalho, faço três pontos baixos. Um, dois, três. Pronto, está pronto. Você vai fazer duas peças iguais a essa, pra gente fazer a união delas, ok? E eu vou unir, como eu uni quase todas as peças até agora, fazendo pontos baixos. Eu nem cortei aqui o fio da última peça, tá? Deixa eu só virar ela assim, assim. Isso. Eu nem cortei o fio aqui, eu já vou começar a fechar ela em pontos baixos, tá? Ó, eu vou fazer toda a volta em pontos baixos. Só que, em uma dessas voltinhas, deixa eu só fazer mais um pontinho aqui. Quando você tiver um lugar que você encontra aqui, que é o que você acha que é o certinho ficar aqui pra baixo, né? Porque a gente encontra pontos na peça da gente que a gente identifica. Ah, essa é a parte de baixo, ah, essa é a parte de cima. Então, cada uma tem uma visão aí do seu trabalho. Eu vou aqui, ó. Quando eu encontrei a parte que eu acho que vai ficar legal colocar como a emenda aqui na letra I, eu venho aqui, olha, e vou fazer um baixíssimo, tá bom? Deixa eu só colocar de um jeito que você consiga identificar melhor, ó. Eu vou pegar aqui no meinho e vou fazer um baixíssimo para unir essas duas peças. Baixíssimo mesmo, tá? Então, aqui, ó. Puxei, fechei. Só pra o pinguinho ficar em cima do I e não ficar perdido aí, sozinho, abandonado, ok? Então, tá aqui, tá unida. O I tá unido ao ponto, ao pinguinho. Opa, que tá falhando as palavras aqui. E aqui eu continuo a fechar ele novamente, tá? Você vai colocar o mínimo de enchimento, porque você percebe que ele já é bem, assim, cheinho, né? É pouquíssimo espaço aqui, realmente, pra preencher. Então, eu deixaria mais pro finalzinho. Então, você deixa aí, olha, um espacinho aberto aqui pra você colocar o enchimento na sua letrinha. Continua a fechá-lo, tá? Quando tiver só um pedacinho, você coloca enchimento aí, que dê pra entrar o teu dedinho, ou que dê pra entrar a tua pinça, ou então que dê pra entrar o teu palitinho, pra que você coloque um pouquinho de enchimento. Fez toda a volta, corta o fio e arremata. E aí estão as duas letrinhas prontas, o I maiúsculo e o I minúsculo, com o seu pinguinho aí também. Ficaram uma gracinha, não é? Vamos, então, agora encerrar este vídeo, essa vogal, e vamos para a próxima vogal, que é a letra O. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.